A fraqueza da mente não faz parte da humanidade. Uma pessoa que está assim, eu não sei como eu falo isso para ela ou para ele, isso não é ser humano. Imagina um tigre na floresta, imagina uma árvore. Uma árvore não faz esse tipo de comportamento, você entende? Mas, se eu deixar essa manga cair, vai que cai numa formiga, não vai pensar nisso. E não é que ela não goste da formiga, é porque ela tem uma função. Como pai, eu tenho que dizer não. É uma função que eu tenho para fazer, dizer não. E se minha função é dizer não, eu vou dizer não sorrindo. Por que eu vou dizer não sofrendo? Eu vou dizer não sofrendo por causa do sofrimento que a outra pessoa vai ter. Eita, não é isso a humanidade. Isso é a tal da fantasia da viagem espiritual. Você está entendendo? Que quando uma outra pessoa recebe uma dor, eu sou responsável pela felicidade dela e eu também preciso sofrer. Isso não é verdade. Vai no dentista. Você entende? Vai no dentista. Quando o dentista estiver arrancando o seu dente, ele diz, ah, agora achei. Ué, como é que você está feliz? Você é desumano? Não, não é desumano. Essa dor que você está passando é a dor do crescimento, é a dor da vida. É a dor de um pássaro saindo do ovo. É a dor de uma baleia que tem que agora nadar sozinha. Sabe? É a dor de uma tartaruga desesperada para entrar na água para não ser comido pela cegonha. Você entende? Essa é a dor. É a dor da vida. E essa dor não é motivo de tristeza, não. Já foi por um tempo a dor o gatilho do nosso sofrimento. Mas junto da dor agora eu tenho conhecimento. Então quando a dor vem, eu ressignifico a dor. Faço do limão uma limonada. E se a situação está difícil, meu amigo, é hora de crescer. Vamos agradecer o momento de seca e vamos fazer o nosso jejum. Você entende? Vamos agradecer essa dificuldade que está vindo agora dentro do meu relacionamento. Essas coisas difíceis que eu estou ouvindo para poder crescer como pessoa. Porque quem mais poderia dizer para mim uma coisa tão difícil a não ser uma pessoa tão próxima que me ama? Quem mais? Se fosse uma pessoa mais ou menos próxima, não poderia me falar. Se fosse uma pessoa desconhecida, não poderia me falar. Se fosse uma pessoa que eu tenho dúvida se gosta de mim e ela me falasse, eu ia ficar com raiva dela. Quando uma pessoa tão próxima fala isso para mim, é a única oportunidade de crescimento que eu tenho. E você vai focar o quê? Na dor? Não, cara. Você vai focar na bênção que é você poder ter uma pessoa próxima falando algo para você que você definitivamente não vai gostar e ela tomou coragem para dizer. É isso que você vai focar. Isso é a humanidade. A humanidade não é só salvar a formiga da água. Você está entendendo? Humanidade é você se conectar a esse valor humano. E o valor humano está no fato de a gente ser maior do que qualquer dor. E qual é o grande símbolo para isso? Jesus Cristo, né? Maior do que a dor de uma crucificação. Crucificação. Maior do que a dor da crucificação. Dá para imaginar? A gente é maior. Esse é o símbolo da humanidade. do que a dor do queatar E esse é o problema vem da